Pula, 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 p Comece a boneca, a dança, fica pra lá e pra cá A boneca pra dançar, ela nunca se casula Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar E o corpo de fio cadou, pra todo mundo pular Pula, 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 sem parar Pensa que ele é cultura, que Jesus é quem me manda E o maior da sua ciranda, o povo também que manda Tem o povo e a ciranda e outra coisa pra brincar A viola vai tocar, que meu chique está na pula Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar E o corpo de fio cadou, pra todo mundo pular Pula, 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 sem parar Pra chula, 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 chula sem parar Pra chula, 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 chula sem parar Rote fogo na fogueira, deixa a fogueira queimar Rote fogo na fogueira, deixa a fogueira queimar Rote fogo na fogueira, deixa a fogueira queimar E deixa a lei vir à plaza pra botar no meu ganchal Rote fogo na fogueira, deixa a fogueira queimar Rote fogo na fogueira, deixa a fogueira queimar E deixa a lei vir à plaza pra botar no meu ganchal Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Deixa a linha aqui na casa, pode usar o meu lugar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Aí eu falei, você falou, você falou, eu falei E você foi, eu mostrei, você pegou no jogo Onde chega a indivisor, que você vai queimar É você que vai parar, tem que usar a nossa aldeira Pode colocar na fogueira, que está a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Deixa a linha vir a casa, pra lutar do meu dançar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar E é rei Adriana Paz, a perfeita da cidade Muita honestidade, a cultura era paz Pois foi Adriana Paz que mandou me convidar Me jura, é popular, essa aí é de brindeira Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar E deixa a linha vir a casa, pra lutar do meu dançar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Pega um pouco de cabelo pra brincar Se dividindo, dividindo, estou mentindo, estou vendo louco Mas esse aqui é um pouco, o povo vem pra brincar É na fogueira, é popular Mas esse aí é a penceira, pode colocar na fogueira E deixa a fogueira queimar Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Muito bom, a gente tem que não dá pra levantar tudo Que não mande, um de uno, eu saio da vida também Mas o direito que tem, o mar se aconselhar E se for, não vai cantar, passar pra semana inteira Pode colocar na fogueira, deixa a fogueira queimar Ponte fogo na ponteira, deixa a ponteira peinar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Pega o boi, roqueiro, não deixa o boi te pegar Música 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 Música